Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Mônica foi a primeira a se assustar e dar um passo para trás, se desequilibrar e cair de uma altura de quase 5 metros. Para o lado de fora da usina. Na iniciativa de tentar segurá-la, eu tropecei. Só que ao invés de ter o mesmo destino e ir para fora daquele local dos infernos, fui para baixo. Caindo onde o maior predador que infelizmente existe nesse mundo estava. De onde eu estava, mesmo atordoado, ouvi alguém dizer que não podia me deixar. Ouvi outro dizer que já era tarde demais. E ouvi a Mônica perguntando o que estava acontecendo. Ouvia a Maldita Corrente sendo arrastada e a respiração se aproximando cada vez mais. Lembram daquela máxima de que quando estamos diante da morte, vemos nossa vida passar? Pura mentira. Nessa hora, você se apega ao presente. No meu caso, me concentrei na certeza de que meus amigos viriam ao meu auxílio. E novamente fui tolo. Caído, tornozelo com o dobro do tamanho e sabendo que logo algo viria me recepcionar, fiz uma oração silenciosa para que alguém surgisse e me resgatasse daquela situação. Lembro de continuar ouvindo o desespero de Mônica, querendo saber o que estava acontecendo, Maurício implorando para que tentassem me ajudar. E Johnny, o mais velho, o mais forte e quem eu nutria uma admiração enorme. O cara que eu sabia que em pouco tempo estaria em algum autódromo, representando nossa cidade e nosso país, puxando Daniel pelo braço e falando para o Maurício. E se ele quisesse salvar alguém que fosse sozinho e que eu já devia estar morto. Foi a partir daí que esse papo de revisar a vida foi por água abaixo. Pois a única coisa que me veio na cabeça foi a deslealdade daquele cara. A sacanagem com alguém que conhecia há nove anos. A raiva e a vingança. Mas tinha os olhos. Os olhos que agora me encaravam. E mostravam uma raiva maior que a minha. Mesmo nas sombras, o terror já chegava na minha mente. Me deixando paralisado. Quando se mostrou, aí foi que percebi. Que na verdade, nós seres humanos, estamos nesse planeta por acidente. Pois só um acidente poderia colocar uma coisa daquela no mesmo lugar de criaturas sem garras e presas. Ele era a definição da morte. Nada de caveira, manto ou foice. A morte era um lobo. Um lobo monstruoso. Olhos amarelos que fixavam no seu alvo. E não desviavam por nada. Com presas que destruiriam qualquer coisa ou pessoa. Do tamanho de um bezerro. A pior parte é que bezerros não ficam de pé. E tudo acabou de piorar. Porque o que estava bem na minha frente havia acabado de ficar. O tumulto acima de mim já estava terminado. Me dando a noção de que agora era eu e a fera. Não sei porquê, mas só conseguia sentir tristeza. Não pela morte eminente que se anunciava. Mas por me sentir abandonado. De não ter pelo menos alguém para ouvir meus gritos de agonia. Meio mórbido, eu sei. Sei que vocês devem estar se perguntando. Mas cadê esse monstro que não ataca logo? Mas veja bem. Para o participante de um momento tão louco como esse. Uma fração de segundos. É possível ter vários pensamentos. Sentimentos e percepções. Parecendo que se passaram horas. E pode acreditar. Mal tinha começado. Pois não sei de onde. Vi alguém cair bem na minha frente. E ficar entre mim e o lobisomem. Sacudindo um pedaço de madeira. E era Maurício. Ele olhava para mim e dizia. Tudo vai ficar bem, cara. Vou te tirar daqui. Se eu pudesse dizer a ele o que aquele ato me causou. O ânimo de achar que talvez não tivesse tudo perdido. E às vezes a vida pode sim acabar como um filme. Porém lembrei da sessão das dez. E que na verdade nós nunca poderíamos ganhar. A corrente se partiu. O barulho desse acontecimento até hoje não sei como foi perceptível aos meus ouvidos. Lembro de tentar avisar ao Maurício que algo não estava certo. Ele estava confiante que conseguiria. Chegou a brincar que iria levar o couro do bicho para expor no colégio. Olhou para mim e pela última vez nossos olhares se cruzaram. Pois ao tentar voltar seus olhos para a fera que ele tentava afugentar com um pedaço de madeira. Essa já se fazia presente. Bem ao seu lado. E só com uma patada arrancou metade de seu abdômen. Vi um monte de coisas cair do corpo do meu amigo. E ele não gritou. E ele não chorou. Apenas disse. Foi mal cara. E naquele momento pra mim. Eu já não estava mais nem aí pra nada. Mesmo tendo no tornozelo uma melancia de tão inchado que estava. Quando vi aquilo destroçando o corpo do meu irmão. Consegui levantar. Na minha frente estava o pedaço de madeira. Com o qual o Maurício tentou me proteger. E seria ele que iria pôr fim naquele pesadelo. Poético, não? Mas de poesia aquela noite não tinha nada. Tentei acertar o bicho o mais forte possível. Nas costelas. Mas o miserável nem sentiu. Estava tão entretido com a carne do meu amigo que apenas dispensou uma mão usada. Se é que aquilo era uma mão. Para que eu não incomodasse seu banquete. Senti meus pés saírem do chão. E fui parar do outro lado daquela sala. Momentaneamente perdi os sentidos. E não sei como não partir dessa pra melhor. Pois mesmo percebendo que ele apenas quis me afastar de sua refeição. Foi um golpe forte. E pensei. O quão forte aquela besta era. Quando eu recobrei os sentidos. Percebi que o barulho de ossos se partindo tinha parado. Eu havia caído atrás de uma máquina que deveria ser usada para moer cana. E percebi. Que próximo a mim. Havia uma abertura na parede. O corpo estraçalhado do meu amigo. E o sangue retirado e espalhado por metade do ambiente. Conseguiu camuflar o meu cheiro. Pois de onde eu estava. Notei que o lobisomem farejava. Deveria ter acabado de terminar sua refeição. E já procurava a sobremesa. Que no caso. Era eu. Sempre achei que heróis ou usavam capas ou usavam máscaras. Mas acabou que o verdadeiro herói se apresentou para mim de bermuda, camiseta e com um pedaço de madeira na mão. E no fim ele me salvou mesmo. Seu sangue disfarçou meu cheiro. Sua carne tirou a atenção de mim. E tudo ficaria bem, meu amigo. A vontade de sair e vingar meu amigo passou na minha cabeça. Mesmo sabendo que seria a morte certa. Mas a dor de saber do sacrifício dele me impulsionava para levantar e enfrentar aquele bicho. Mas aí a valentia acabou. Porque no momento em que decidi retroceder e termine a vingança depois. Entrando na abertura que havia na parede. Ouvi aquela respiração. E um grunhido. E se fosse em palavras, teria dito. Te achei. Rapidamente tentei acessar aquele espaço. E por sorte cabia apenas um garoto de 14 anos. Porém, como disse, de poético aquela noite não tinha nada. Com o tornozelo machucado, não tive desenvoltura e nem rapidez. E quando já achava que estava seguro no meu esconderijo, senti a segunda pior dor da noite. Uma mordida. E por sorte, não arrancou meu calcanhar. Mas foi algo excruciante. O lobisomem tentava me puxar para fora. Mas não sei como sua mordida não foi suficiente para me segurar. Com a outra perna, chutei seu focinho. E consegui ir mais fundo naquele pequeno buraco. Ao ver que não conseguia me alcançar, ele se pôs a se jogar contra a porta. Em todo aquele tempo que fiquei ali, não havia percebido nenhuma tentativa de fuga daquela criatura. Mas acho que nossa presença, Maurício e agora o meu sangue, despertou o instinto de predador. E ele sabia que tinha mais gente lá fora. E durante toda a madrugada, eu fiquei rezando para que aquela porta não cedesse. Para que Mônica já estivesse bem longe dali. E que eu sobrevivesse. Pois queria buscar vingança. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal, está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu galera, fiquem com Deus. E tchau.